Ó, a Madonna virou vendedora de produtos de beleza nas redes sociais. A coisa tá feia pra Madonna, pra ela arrumar um plano B. Não que ser vendedora não é legal, não é isso que eu tô dizendo. Não tem problema nenhum. Tô dizendo que ela tá com um plano B. Não tá rendendo dinheiro nos shows. É, não sei se ela tá fazendo tanto show assim. Será que tá? O que é isso? O negócio é o seguinte, a mulher foi pra Portugal, já viu como é que tá, a situação não está boa. Perdeu o lugar. É, e aí ela tá vendendo. Tá vendendo? Tá vendendo as redes sociais. Olha, quem vai contar pra gente? A Tina vai contar pra gente, a Tina Roma. Tina Roma, direto dos Estados Unidos, fala de Madonna. Madonna tem usado as redes sociais pra desvendar o segredo da pele dela tão jovem. A cantora, de 59 anos, usa máscara facial, máscara para os olhos, máscara de argila vulcânica, são vários tipos diferentes de produtos que parecem mesmo fazer milagres. Enquanto usa os produtos, Madonna canta. Afinal, quem canta seus males espanta, não é? E pra Madonna, quem usa máscara, suas rugas espanta. Mas a revelação tem um interesse por trás. Ela está vendendo uma linha de produtos faciais nada baratos. Uma caixa com 12 máscaras só para os olhos custa 400 reais. É, tem que avaliar. É melhor ficar sem ruga ou sem dinheiro? É antirrugas, né? Olha. Ah, eu estou precisando. A Madonna é uma máquina de fazer dinheiro. A Madonna é muito linda, mas você está ridícula com isso aqui. Ah, que coisa. E a linha da venenosa. Você pode passar tranquilo. Olha só. Isso aqui é o seguinte, ó. Olha o desodorante. Vou dizer uma coisa. É aquele rolô. Vou dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui, a Judite pegou no acervo. Tem uns 40 anos. Está vencido, viu? Se abrir isso aqui, não fica um aqui, meu irmão. Talquinho do vovô. Nossa, que cheiro esquisito. Vamos passar um talquinho. Não abriu lá, não. Está aberto isso. Pelo amor de Deus. Vocês são tudo nos quinta série que eu vou te falar.